E aí galera, beleza? Deixa eu só aumentar o roblox Aê Bom galera, hoje eu tô jogando roblox No mapa do Survive, não, do natural design E aí 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 Afei Nossa, tinha que muito chato Que tem um ano Não tinha muito Pode ser E aí Tá Preula E aí E aí E aí E aí Essa terra Mó Essa chuva de terra Mó Meteor É meio difícil, né? Vamos ver se eu consigo fazer aquilo lá que eu tava fazendo outro dia. Nossa, o cara tá lá na frente, vai ver ele tá fazendo outra coisa, né? Nossa, eu consigo, eu consigo, nossa. É. Eu quase morro, meu Deus do céu. O objetivo é não morrer, né? Eu vou ficar aqui. Ixi Maria. É meio difícil, né? Você tá, nossa, eu tô com ele. Eu não posso ficar em nenhum lugar, porque todo lugar que você vai atingir. Todo lugar vai atingir. Talvez, não vai atingir. Nossa, olha aqui. Olha, os meteoros caem na frente. Meu Deus. Meu Deus, não tem mais um dado. Não? Não, por favor, por favor, por favor. Ixi, agora eu tô no medo dos escombros, cara. Explodiu aqui, ó. Olha isso. Explodiu aqui, mano. Ih, meu Deus do céu. Bom, mais um desastre que eu já termino a gravação. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu vou ficar com a peca que saiu... Sete pontos. Ahhhh, ahhhh. 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 Mano, esse mapa aqui tem a mida. Ah, adverte. Em 2008, esse mapa foi criado. Mais um. Mas esse é o último desastre. Vamos. Aí... É. Tô falando umas 4 mil vezes aqui. Você já deve tá irritado. Tanta vez. Quanto eu faço. E a mim no mapa. Caramba. Bom. Nossa, aqui da... Nossa, aqui não sabia não. Ou quebraram isso aqui. Ou já era assim. Eu nunca percebi. Nossa. Nunca tinha visto. Nunca reparei. Nossa. Eu vou ficar lá. Porque vai que seja... Vai que seja flat food, né? Se for aqui com a bebida. Eu vou ficar lá. Ó. Bom que dá pra entrar até essa janela aqui. Não sei como é que já tá o teto. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Como é que já tá o teto. Nossa. Caramba, mano. Eu vou começar a cair. Olha. Eu vou começar a cair. Vai pra lá. Vai pra lá. Não. Isso aqui começar aí. Nossa. Se começar... Meu Deus do céu. Não tem mais. Não vai ter meio. Não vai ter meio lugar. Olha. Banheiro dos meninos já era. Banheiro dos meninos também. Tô começando a ficar... Tudo... Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Nossa. O telhado caiu na minha cabeça, mano. Mano. Não tem mais lugar, velho. Não tem mais lugar, velho. Olha isso. Tá caindo tudo. Tem bastante escada. Tem bastante escada. O que esse cara? Eu vou ficar aqui com o John Kennedy de 2014. Agora eu vou ficar com esse Gabito. do meu Deus do céu. Deu. Tenho de gravação. Deu. 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 E aí galera, sobrevivemos O último desastre aqui Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo que vai sair hoje mesmo E tchau, tchau